Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no vídeo de hoje eu vou fazer uma tour lugar maravilhoso e eu quero que vocês sejam meus convidados ok venham conhecer esta vila onde nós estamos aqui em Bali na Indonésia eu sou a Chiara eu vivo na Inglaterra mas no momento me encontro em Bali e eu quero mostrar tudo para vocês ok? Bora lá! Ok pessoal esta aqui é a nossa vila vamos lá entrar no número 4 vamos lá logo que a gente entra aqui se tem que parar com este mini corredor aí é a parte de cima depois vocês vão ver e aqui é a cozinha o frigobar frigobar armário e um monte de coisas aqui nós compramos algumas águas porque não é aconselhável a beber água daqui debaixo e esta é a nossa sala e esta é a parte que tem a dar acesso à piscina esta é a piscina Uau consigo ouvir banho das galinhas e tem os pequenos assentos aqui e tem um chuveiro de fora então é isso essa é a parte de fora da cozinha e é isso ok pessoal esta aqui é o quarto ok? nós deixamos algumas coisas aqui mas no que tu entras tem já este espaço ok? o quarto esta é a cama a cama é muito grande não sei se vocês conseguem ver é muito muito grande ele vem com estas é nem sei o que que é isso enfim e aqui tem a varandinha eu depois vou entrar aqui para vocês verem e o armário closet né? aqui também tem outro closet mas tem as coisas da minha amiga ok? então é isso cama que deixei algumas coisinhas aqui tem uma pequena lanterna que tu apertas né? e tiras então vai ver a luz e lá enfim aqui tem algumas coisas bíblias enfim acho que esses senhores já viram aqui tem a piscina pessoal pessoal a piscina está lá em baixo depois vou lá para baixo para mostrar para vocês propriamente ok? e logo que você passa o quarto a gente vem para o toilete a casa de banho ok? nós pedimos para termos o bath e se eles colocam então é muito muito rápido né? depois eu quero nós queremos mais flores para fazermos um proper nice setup então não entramos ainda porque queremos as flores ok? aqui é a casa de banho ela vocês conseguem ver é super grande ok? tu pode tentar aqui e pronto tem algumas coisinhas aqui nós chegamos e organizamos aqui é o toiler a luz está acesa onde é que tem lâmpada aqui? alinhada ou não? encontrar as lâmpadas não está neste lugar é um desafio grande o chuveiro pessoal este é o chuveiro depois tu sai da casa de banho vês novamente para o quarto e a gente vai vai lá para baixo ok? vem para aqui estou escadas para baixo e bad logo wow she opened it então pessoal depois do pequeno almoço encontramos o quarto arrumado isso é uma das vantagens de estar no hotel tudo incluído tudo até a arrumação então pessoal então pessoal espero que vocês tenham visto o lugar onde nós estamos hoje eu vou mostrar aqui para vocês o resto porque esta é a parte da vila ainda tem a parte do hotel porque nós não ficamos num hotel propriamente ok? e depois eu vou mostrar a parte do hotel que tem a infinity pool a piscina infinita que é e tem restaurantes tem outras coisas que eu vou mostrar também para vocês porque eu tenho que mostrar esse lugar para quem quiser vir para a indonesia e tiver preferência de ficar cá já sabe das coisas